E está presa a mulher suspeita de ser mandante do assassinato de um homem nesta semana no bairro Betânia, em Ipatinga. O crime pode ter sido motivado por dívidas com o tráfico. Em conversa com a imprensa, na manhã desta sexta-feira, a polícia militar deu detalhes da prisão dos envolvidos no assassinato de Daniel Ferreira da Cruz, de 34 anos. O crime aconteceu na madrugada de quinta-feira no Morro São Francisco, região do bairro Betânia, em Ipatinga. As primeiras informações davam conta de que a mandante do homicídio seria uma traficante do morro local lá e a motivação seria dívida de drogas. Daniel foi morto com tiros em várias partes do corpo. De acordo com a PM, ele era usuário de drogas e devia traficantes do Morro São Francisco. Segundo os próprios familiares da vítima, ele era dependente químico, estava devendo bastante droga para fornecedores do morro lá e estava sendo cobrado, ameaçado por isso. Então, seria essa a motivação. Inclusive, fornecendo também informações sobre quem teria sido o autor dos disparos, que seria um usuário do morro, que essa traficante, credora dele, teria fornecido arma, droga, para que executasse o crime. O Daniel é apenas usuário ou ele também estaria envolvido com o tráfico? Olha, o relato é a própria, as próprias informações levantadas com familiares, eles têm situação de rua no município, retornou para casa porque estava devendo muita droga e a princípio é a informação de que seja só dependente mesmo do usuário. A mandante do crime de 40 anos foi localizada em uma residência pela PM e durante a abordagem confessou a autoria. Já o executor dos disparos, também de 40 anos, foi encontrado no Morro do Sossego, região do bairro Betânia, onde aconteceu o crime. Ao amanhecer, a gente continuou as diligências, levantamos mais informações e também recebemos mais uma informação importante citar, mais uma colaboração via 190 de uma denúncia onde essa mandante do crime estava escondida. Então, planejamos uma abordagem ao local, ela foi encontrada e, diante da robustez das informações que a gente tinha, ela acabou até por confessar, admitiu que pagou mesmo para o outro autor executasse o Daniel, que estava devendo, e relatou que forneceu um grama de crack para que ele executasse o crime e também forneceu a arma, emprestou a arma para que ele efetuasse os disparos. Era muito alta essa dívida que o Daniel tinha com essa altura? Eles não chegaram a mencionar valor, mas tudo indica que seja um valor elevado, porque a própria família falou que ele estava devendo bastante dinheiro para traficantes. Ainda segundo a polícia, Daniel ainda foi agredido com golpes de martelo para quitar uma suposta dívida de drogas. Também foi relatado esse episódio, inclusive confirmamos que ele foi atendido na UPA, na data que relataram, que em uma dessas cobranças que a mandante do homicídio teria feito na residência, houve uma desavença e, posteriormente, ela também teria fornecido droga para um outro indivíduo que a gente não conseguiu identificar, para que desferisse uma marretada na cabeça do Daniel. 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 Daniel.